O bonde vai ser velho lançou! Para o mal O bonde é bravo e com nós É sem carinho Vê se eu a cinco tá ligado É amor também Na disciplina nós impera E mata no peito É sempre o certo pelo certo Mantendo o respeito É nós se envolve E vive a realidade MZB zona sul É o crime de verdade Tem bloco e ponto Tem a cara, tem a RB O maquinário é poderoso Nós tá daquele jeito Dia de bailela Ela se envolve já é de costume Amor é livre só não pode Sente ciúme Ficou com o Josteiro Uma vez gostou de verdade Outro dia ela lançou Alguma tatuagem Nós acerta de chava Já liga o espaço Famoso time do verde Esquadrilha da fumaça O Lupe tá bolou Mais um e ligou o Gagá O Tato e o Gargante Já vieram pra caburar Tá tudo monitorado Não adianta tentar Bandido não é band-aid Não pode vacilar De meia a meia Na favela Cortando asfalto Nós só dá tiro Se tá na mídia Por que nós bomba na audiência Aí é foda Abala toda concorrência Toma água com açúcar Pra não passar mal MZB Só bicho Sou teu bonde Um general Tudo dois Não é IJ Primeiro SP Faz justiça Liberdade Pra fortalecer Ideologia criminosa Multiplica e vencer Nós dois tenta Humildade E esbanja poder Falta ou não dorme Na ronda vai até de manhã Moleque brabo Rei delas Claro que é o Satã O Alco, o Lambão O Dolphão O PL, o Lê O Gordão O Gabriel, o Sul O Gui e o XT 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 O bonde é bravo E com nós É sem carinho Esse U-A5 Tá ligado É amor também Na disciplina Nós impera E mata no peito É sempre o certo Pelo certo Mantendo respeito É nosso envolve E vive a realidade MZB Zona Sul É o crime de verdade Tem bloco e ponto Tem a K Tem a R B O Maquinário é poderoso Nós tá daquele jeito Dia de baile Ela se envolve Já é de costume Amor é livre Só não pode Sente ciúme Ficou com o Jost Ter uma vez Gostou de verdade No outro dia Ela lançou Alguma tatuagem Mas a seda de chava Já liga o espaço Famoso time do Verde Esquadrilha da fumaça O Lupe Tá bolou Mais um E ligou o Gagá O Tato e o Gargante Já vieram pra carburar Tá tudo monitorado Não adianta tentar Bandido não é band-aid Não pode vacilar De meia a meia Na favela Portando asfalto Nós só dá tiro Certeiro Não dá tiro Se tá na mídia Porque nós bomba na audiência Aí é foda Abala toda a concorrência Toma água com açúcar Pra não passar mal MZB Só bicho Sou teu pontinho General Tudo dois Nós não é RJ Primeiro SP Faz justiça Liberdade Pra fortalecer Ideologia criminosa Multiplica e vencer Nós dois tenta Humildade E esbanja poder Falcão não dorme Na ronda vai até de manhã Moleque brabo Rei delas Claro que é o Satã Glauco, Lambão O Dolphão O PL O Lê Gordão O Gabriel O Gui O XT O Gui O XT O Gui O XT O Gui O XT O Gui